Música Olá, inicia agora o Câmara em Pauta. No programa de hoje vamos receber Wilson Serro, diretor da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, estamos aqui. Wilson, vamos falar um pouquinho sobre a ADESME. O que é a ADESME? Em que área ela atua em Santa Maria? Bem, a ADESME é uma instituição privada sem fins lucrativos e ela foi criada com três objetivos principais. O primeiro deles é articular o desenvolvimento sustentável de Santa Maria e região. Esse papel de articulação é muito importante, principalmente no sentido de somar esforços das principais instituições existentes no município. Um outro objetivo é apoiar as empresas locais e também buscar investimentos de fora de Santa Maria. E um terceiro objetivo, também muito importante, é coordenar o movimento a Santa Maria que queremos. Quer dizer, que Santa Maria nós queremos no futuro. Como é que nós vamos chegar lá? Então, todo esse processo, basicamente, são os três principais objetivos da agência. E falando sobre esse movimento a Santa Maria que queremos, o que é o movimento? Como que ele é desenvolvido? Bem, na realidade, se nós falarmos com qualquer cidadão ou qualquer pessoa, ela gostaria de morar em uma cidade com boa qualidade de vida e tal, mas como é que eu chego lá? Como é que nós podemos ter uma Santa Maria com boa qualidade de vida para todos? Então, na realidade, o que nós temos que fazer? Primeiro, uma grande discussão com toda a comunidade. Então, a agência reuniu voluntários dos mais diversos setores, convidou, as nossas jornais sempre foram abertas à participação de voluntários, tanto de poder público, de universidades, de empresários, população. Então, a UAC é uma das fundadoras da própria agência, e se passa a discutir que Santa Maria nós temos hoje. O que nós queremos para daqui a 10, 15 anos? Como é que nós podemos partir da situação de hoje para chegar na situação que nós queremos? Então, tem uma série de ações que têm que ser viabilizadas na questão da educação, na questão da saúde, na questão da segurança, infraestrutura, enfim, uma série de meio ambiente, gestão pública. Então, tem uma série de itens que foram oito fóruns desmembrados de 14 grupos de trabalho, com a participação de 10 até 30 pessoas em cada um deles, discutindo que Santa Maria nós queremos para o futuro e como chegar lá. Então, essa é a composição da agência, totalmente aberta a voluntários, ela é mantida por alguns empresários aqui de Santa Maria, que se dispuseram a isso. Nos dois primeiros anos, a prefeitura ajudou a manter, e atualmente só os empresários que estão mantendo. Mas, ela é aberta à participação de qualquer cidadão que queira participar. Inclusive, nós precisamos de voluntários para poder ampliar. Nós já tivemos no plano estratégico cerca de 800 pessoas participando. Mas, sempre é interessante termos mais voluntários. Claro. Esse movimento da Santa Maria que queremos, fruto dele, é o plano estratégico de desenvolvimento, né? Perfeito. Que foi entregue aos prefeituráveis na semana passada aqui na Câmara de Vereadores. Correto. O senhor poderia nos falar um pouquinho desse plano? O que é? Como ele foi construído? Sim. Bom, então, dentro da sistemática que eu já citei rapidamente, né? Nós dividimos nos principais assuntos e estabelecemos, convidamos pessoas que entendam daquele assunto. Ou seja, vamos falar de saúde. Então, nós convidamos profissionais da saúde, nós convidamos representantes das universidades, nós convidamos representantes do poder público, principalmente municipal, e voluntários da sociedade. Qualquer pessoa, nos primeiros dois anos, nós tivemos um apoio muito bom e continua tendo. Mas a imprensa, naquela época, ela, até para as pessoas se habituarem, ela divulgava os convites para cada reunião que tínhamos. Então, era aberto à população, a pessoa via na imprensa, tem interesse, vai e participa. E com isso se discutiu que Santa Maria nós queremos, ao longo de dois anos, na média 10 a 15 reuniões, com diversas pessoas de diversos setores, e, a partir daí, se compôs quais seriam as melhores ações para que Santa Maria chegasse naquele ponto decidido, pensado por aquele grupo que conhece o setor e que tem condições efetivamente de colaborar, e desinteressado, sem qualquer interesse político partidário, e, sim, pessoas voluntárias da sociedade que querem dar a sua colaboração, sem qualquer remuneração e, simplesmente, pela vontade de auxiliar a cidade e o município, enfim, e a própria região. O senhor mencionaste que o plano foi construído sobre alguns fóruns temáticos, né? Sim. Que é o desenvolvimento econômico, infraestrutura, educação, saúde, segurança, cultura, meio ambiente e gestão pública. Perfeito. Como esses fóruns foram delimitados? Na realidade, a gente também viu o trabalho que outras agências vêm fazendo no Brasil. Tomamos algumas como referência, pesquisamos aqui do Rio Grande do Sul, de outros estados, e vimos os modelos existentes e adequamos para o modelo de Santa Maria. Então, por exemplo, no Fórum de Desenvolvimento, o desenvolvimento econômico, ele é muito, muito extenso, porque tem indústria, tem comércio, tem turismo, né? Então, nós dividimos em cinco grupos de trabalho, né? Então, nós tomamos a indústria, comércio e turismo, agricultura, empreendedorismo e inovação, porque é fundamental para qualquer cidade e no mundo atual, principalmente, a inovação é cada vez mais intensa, então nós precisamos trabalhar muito bem essa questão. E economia solidária, que é uma nova economia que está surgindo no mundo e que também tem o seu papel muito importante. Então, só como exemplo, já no desenvolvimento, na infraestrutura. Então, nós tratamos a questão, dividimos em três, saneamento, mobilidade urbana e rodovias e a terceira, aeroporto e plataforma logística. Então, cada um desses grupos era um grupo de trabalho que tinha uma reunião por mês ao longo de quase dois anos discutindo todas essas questões e buscando qual a melhor forma de Santa Maria se desenvolver, em cima, com o apoio dessas questões e, principalmente, em desenvolvimento sustentável. Ou seja, respeitando as questões sociais, respeitando a questão do meio ambiente, enfim, um conjunto que nós tenhamos no futuro uma cidade com boa qualidade de vida. Claro. A primeira versão do plano, um caderno de propostas, foi entregue aos candidatos municipais nas eleições de 2012, né? Sim. E outra versão, nas eleições de 2014, aos candidatos a deputado estadual e federal. Sim. A partir dessas duas iniciativas, vocês perceberam a utilização do plano por esses candidatos? Alguma mudança? Sabe que isso é um sistema de mudança de cultura. Então, a gente não consegue uma resposta imediata. Ou seja, a ideia é que vou acatar tudo isso. Não. Mas vai criando a cultura de compartilhar a construção dessas ideias e também compartilhar a implementação, né? Então, o que nós temos aí para que essa cultura vá se ampliando gradativamente? Na própria composição do nosso conselho, do conselho da agência, nós temos as principais autoridades políticas e também educacionais, empresariais e da própria comunidade. Então, nós temos, faz parte do nosso conselho, faz o prefeito, faz os reitores, as forças de segurança, exército, aeronáutica e brigada, os empresários, a CACISME, a GESME, Parque Tecnológico, a UAC, com a representação comunitária, mais algumas pessoas que são voluntários que participaram das discussões e mais alguns empresários que participaram, que financiam. Então, com isso, nós temos um conselho que é plural. E esse conselho nós levamos periodicamente, a cada três meses tem reunião, e a partir daí nós levamos o que está sendo feito e também recebemos informações e orientações e isso cria o ciclo de operação da agência. Sim. No plano, a gente pode perceber diversas propostas, como a criação de rodovias, o aumento de leitos de hospitais, a criação de um espaço para concentrar os eventos culturais da cidade. Mas todas essas propostas, elas exigem um aporte financeiro muito grande. Vocês também tiveram essa preocupação? Sim. Na realidade, se tu verificares, o plano foi concluído em 2013 e ele abrange o período até 2030. Então, nós temos aí um período de 16, 17 anos. Quer dizer, é um plano de longo prazo. E os planos têm que ser de longo prazo, não pode ser só para alguns anos, até porque ele leva tempo para desenvolver algumas ações. Então, o plano é bem amplo e ao longo de várias legislaturas e vários períodos de prefeitos, enfim, mandatos de prefeito. Então, o que acontece? Agora, nós estamos buscando aprimorar mais, nós vamos revisar o plano no início do primeiro semestre do ano que vem, em conjunto, os candidatos a prefeitos se comprometeram, em conjunto com as equipes, os novos prefeitos e as suas equipes. E com isso, nós vamos ter um plano bem mais aproximado, aplicável, incluindo as prioridades do prefeito que for eleito, junto com o plano, mas discutindo com a comunidade. E a partir daí, nós vamos ter a condição de formar o plano plurianual, que é o plano de investimento do município para os próximos quatro anos, com as prioridades que o prefeito e a sua equipe que forem eleitos estão considerando dentro da sua visão de governo. Então, com isso, eu acredito que já passei, nós já estamos avançando bastante. Todos, pelo menos a grande maioria que você tem conhecimento, consultaram o plano e tiveram o plano como base para os seus planos de governo. Então, já esse tempo que leva para amadurecer uma ideia, ela já está acontecendo. Porque a grande maioria dos partidos utilizou o plano para montar o seu plano de governo. Utilizou o plano feito pela agência, com os seus voluntários, para montar como base do seu plano de governo. É lógico, com as peculiaridades de cada visão ideológica, de cada partido e tal. Então, eu acredito que, com essa revisão do plano estratégico, nos primeiros seis meses de governo, nós vamos ter um avanço enorme no sentido de harmonizar as ações para que realmente nós tenhamos um plano de Santa Maria e todos engajados para viabilizar esse plano. Outra questão do plano é que um dos fóruns é o meio ambiente, né? Sim. Algumas propostas, elas falam da expansão das rodovias, o que acaba influenciando o meio ambiente. Como olhar essas duas concepções de sustentabilidade e expansão da cidade? Hoje existe uma preocupação com o meio ambiente muito maior do que no passado. Então, já existe legislação para tudo. Inclusive, não se faz nenhum plano, projeto de rodovia, se ele não sofre toda a avaliação ambiental, que é um dos itens que mais demora, inclusive, para ser analisado. Então, toda a rodovia que está sendo feita, a duplicação no entorno de Santa Maria, tudo isso passou por aprovação dentro de IBAMA, FEPAM, todas as instituições que se preocupam com o meio ambiente. Então, e é necessário que seja assim, porque se nós estamos falando de uma Santa Maria sustentável, uma Santa Maria com qualidade de vida, nós temos que respeitar essas questões. Eu te diria que muito maior que o problema das rodovias é a questão das sangas, arroios e sangas que Santa Maria tem, poluídas, circulando, enfim, no perímetro urbano e até fora, porque a poluição pela sanga vai na zona rural também. Então, eu te diria que a grande preocupação e a principal preocupação quanto ao meio ambiente que Santa Maria tem é os arroios e sangas, o odor, a questão, a influência na saúde das crianças que vão brincar na sanga. A falta de saneamento básico também. A falta de saneamento, mas isso é saneamento básico. Então, se nós conseguirmos montar um plano de despoluição da sanga, nós vamos avançar muito na questão ambiental de Santa Maria. Nós não temos grandes indústrias poluidoras, nós não temos uma população excessivamente elevada. Santa Maria é uma cidade de médio porte, é fácil corrigir, ou é menos complexo corrigir os problemas de Santa Maria. E nós entendemos de tudo o que a gente viu. O principal problema ambiental é a questão das arroias e sangas. Sim. O plano é até 2030, mas existem propostas que são para agora, que são a curto prazo? Sim, só que existem propostas como o plano foi discutido de 2011 a 2013 e foi impresso em 2013. Na realidade, nós já estamos em 2016, nós já temos três anos. Nesse período, já várias das ações que constam no plano já foram viabilizadas. Mas o papel da agência agora é manter permanentemente atualizado. Então, a gente vai descartando o que já foi feito, incluindo novas ações que vão surgindo com o tempo, e revisar esse plano de três em três ou de cinco em cinco anos, para que ele se mantenha atual. Então, a próxima revisão, daqui a pouco, em vez de ser 2030, ela pode atingir até 2035, mais cinco anos, uma nova revisão, 2040. Então, nada... Aliás, o mundo de hoje está em permanente mudança. Mudança. Nós temos que acompanhar, monitorar o que está sendo feito, o que falta fazer, e adequar as novas necessidades, as novas tecnologias, e vai avançando nesse sentido. É permanente, ele não acaba mais. Wilson, para a gente finalizar, como que o senhor projeta a atuação social da ADESM em Santa Maria nos próximos anos? Bom, quando eu falo em sustentável, Santa Maria sustentável, entra toda essa questão social. É lógico que a execução das ações, a agência, é importante esclarecer, a agência não é responsável por nenhuma execução de ação, mas ela é responsável por monitorar o que está acontecendo, acompanhar, discutir, propor melhores soluções, e a partir daí, cada instituição faz o seu papel. Ou seja, nós não devemos e nem podemos sombrear com o município, com a prefeitura, por exemplo, que tem as suas atribuições. O que nós temos que ser é articular o conjunto das instituições, prefeitura, universidades e empresários, trabalharem juntos para construir uma Santa Maria melhor. E cada uma fazendo, cumprindo o seu papel e a sua ação. O papel da agência é muito mais de articulação e monitoramento do conjunto dessas ações. Wilson, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos sobre o plano. Bem, eu que agradeço. O Câmara em Pauta fica por aqui. Obrigada e até mais. O Câmara em Pauta fica por aqui. O Câmara em Pauta fica por aqui.